Eu creio que se você tá vendo esse vídeo, é porque você tem interesse em cuidar da saúde do seu fígado. Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre um produto que pode muito te ajudar com esse ponto. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Fignargotas. Então se você quer saber mais sobre esse produto, seus benefícios, como ele age no organismo, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou trazer exatamente o que é o Fignargotas. Mas eu gostaria de começar dando um aviso muito importante. O Fignargotas só deve ser comprado pelo site oficial, para que você evite caírem em golpes e fraudes. Então, para facilitar para vocês, eu já deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um link com o site oficial para vocês, tá bom? Mas então vamos lá. O que é o Fignargotas? Ele é uma inovação no cuidado da saúde do fígado, sendo um dos primeiros produtos desenvolvidos para atuar diretamente em um fígado sobrecarregado, ok? Esse poderoso suplemento natural, ele promove a remoção eficaz de toxinas acumuladas no organismo e ajudando também na perda de peso saudável e no aprimoramento da função hepática, ok? São pontos muito importantes. Ele é composto por ingredientes de alta qualidade e é utilizando uma exclusiva tecnologia americana. O Fignargotas é aprovado pela Anvisa, tá bom? Então você pode consumir ele sem medo, que aí ele garante a segurança e eficácia do produto também, tá bom? Quais são os componentes que tem no Fignargotas? Ele tem o transresveratrol, que é um potente antioxidante que auxilia na proteção das células do fígado e também no combate e o estresse oxidativo, ok? Também contém coenzima Q10, que é importante para o suporte de energia celular das células e melhora no funcionamento hepático. Também contém cobre, que é essencial para a formação de enzimas que protegem o fígado contra danos, ok? 5. Ele ajuda no processo de desintoxicação e na regeneração das células hepáticas. Também contém vitamina E, né? É muito importante conter vitamina, que ele atua como antioxidante, prevenindo danos do fígado e causado por radicais livres também. Vitamina B6, que ela contribui para o metabolismo adequado das proteínas e gorduras, melhorando a função hepática também. Mas como que eu vou tomar o Fignargotas? Você toma 10 gotas pela manhã e 10 gotas à noite, sempre antes das refeições, ok? Então toma ali uns minutinhos antes de tomar café da manhã e antes de tomar o jantar. Se você quiser, você pode colocar diretamente as gotas embaixo da língua para ter uma melhor absorção. Mas se você preferir misturar, você pode misturar com alguma bebida. Só evitar a bebida muito gelada ou muito quente para não comprometer a eficácia do produto mesmo. E para ter resultados ideais, a gente recomenda o uso contínuo por pelo menos 3 meses, tá bom? Porque ele não é um remédio, ele é um suplemento. Então você vai tomando e vai vendo os benefícios dele. Garantia e satisfação. Ele oferece 90 dias de garantia, permitindo que você experimente os seus benefícios sem riscos, tá bom? Ele é o aliado perfeito para quem busca uma solução natural para melhorar a saúde do fígado e promover um bem-estar geral também do seu corpo todo, tá bom? Onde que eu vou comprar o Fignargotas? Reforçando. Ele só é vendido pelo site oficial, tá? Do fabricante. Então para garantir, você pode comprar o link pelo site oficial que eu deixei aqui na descrição para vocês, tá bom? Por hoje é só. Espero que tenha ficado tudo claro. Tchau, tchau. 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 Tchau.